Salve rapaziadas, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E rapaziada, tava dando uma olhadinha aqui agora. Olha, esse mês que passou agora, de agosto, gente, foi sensacional pro nosso canal. Muitos inscritos. Deu acho que uns 300 inscritos aí a mais, algo diferenciado. Agradeço a todos pela confiança, por gostar do nosso canal e estar participando. Temos galera que curte drone, galera que curte encontro de carros, galera que curte miniaturas. Nós estamos todos juntos, unidos aí nessa comunidade, com os vídeos muito legais, tem crescido bastante. Galera, muito obrigado, sabe? Fico feliz. Mais um motivo pra gente continuar aí, né? Se esforçando pra esse canal cada vez ter coisas diferenciadas. Como eu falei no vídeo passado, vai ser muito legal esse mês agora de 70, tem muita coisa legal, encontros bacanas aí, voos de drone também. Então, fiquem aí no nosso canal, participe. Fora o quadro coleção que tá muito legal. Vídeos variados os vídeos, né? Tanto do Eric, como do Cássio, como do Carlos Maurício, como do João, que tá aí empolgadão, né, João? O João tá gostando. O João tá mandando, vendo os vídeos aí. Ele já me mandou um monte, galera. Um monte de vídeo do João aí, um melhor que o outro, né? Então, assim, eu tô feliz pela nossa comunidade, né? Porque eu sei que eu não tô sozinho. Tem vocês aí do outro lado da telinha acompanhando, gostando, ajudando, participando. Olha só que legal, né? Esse quadro coleção é uma oportunidade muito legal de eu estar conhecendo vocês, né? Tendo novos amigos, então é muito bacana. E uma coisa que eu falo, galera, que também ajuda demais, tá ajudando demais o canal, que é a contribuição. Como assim, Leandro? Ser membro do canal. Galera, isso ajuda demais o canal. O YouTube entende que vocês estão valorizando, que vocês estão gostando, porque essa taxa de, vai, que eu falo que é um salgado por mês, que seria 7,99, o YouTube também pega essa grana pra ele, né? Essa grana não vem pra mim. Vem, acho que, o que, uns 60%, mais ou menos 60%, o resto do YouTube pega pra ele. Então, assim, ele entende também, pô, a galera tá gostando, a galera tá, né? Tá aí, igual, tem o Eric, até a minha esposa tá ajudando, galera, né? Aí, sendo membro do canal. Então, ele entende, pô, a galera tá gostando, tá investindo uma graninha pra ajudar. E o YouTube começa a entregar mais, porque pra ele também é interessante isso, né? E pra nós ajuda, né? Ajuda, pra nós temos recursos pra trazer mais coisas diferenciadas pra vocês. Então, por isso é importância. Se você pode, tem condições, galera, seja membro. Eu sei que pelo celular não dá, mas, assim, dá, por exemplo, pelo computador ou pela TV. Vai aparecer lá, seja membro, é só clicar lá. Você vai pagar no cartão de crédito, entendeu? Então, é simples. 7,99 aí no seu cartão de crédito por meio mensal, né? Ah, Leandro, eu não sei, eu não consigo. Entra em contato comigo que eu te ajudo. Tem as nossas redes sociais que você pode estar falando também. Eu mostro, tiro foto, printo, mostro como é. É simples, galera. Então, gosta do canal, puder, faça parte, seja membro do nosso canal. Isso aqui não é só meu. Eu posso estar à frente, né? Posso receber os recursos até pra sobreviver esse canal também e ele se pagar, né? Porque, por enquanto, ele não tem se pagado, né? Ele precisa se pagar, né? Pra gente estar cada vez trazendo coisas diferentes. É a nossa comunidade, né? É de nós todos. Precisa sentar lá no domingão, assistir uns vídeos bacanas, diferenciados. Olha quanta coisa legal tá tendo nosso canal, galera. Nosso canal, a gente não pode falar que é rotineiro. Ah, eu até sei que o Leandro vai postar. Não, galera. Entendeu? É um canal diversificado. Tem miniaturas, tem encontro de carros, tem projeto de carros. Olha nas playlists aí que nós temos, né? Tem muita coisa diferenciada. Tem lojas que nós vamos também, que é agência de automóvel. De automóvel, né? Eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar ainda com esse quadro, visitando as concessionárias. Ele não acabou, tá, galera? A gente vai começar também a ver os carros usados. Outros tipos de carro zero. Carros que a gente nunca vai poder ter condições, né? Mercedes, Audi, BMW, né? Eu não posso falar nunca, né? Porque se Deus quiser, Ele abençoa. A gente até consegue ter, né? Mas assim, praticamente inalcaçáveis. A gente ir lá olhar, ver como que é e tal. Então tem muita coisa bacana no nosso canal. Muita coisa bacana. Então, bom, vou encerrando por aqui pra não se estender muito. Mas faça um tour, nos apoie, nos ajude. E cada vez mais a gente vai trazer coisas legais para nós mesmos. Sentar lá no sofá e curtir coisas diferenciadas. Né? Uns passeios top aí de drone. Uns lugares diferenciados. Coisa boa, galera. Abraço. Ficam com Deus. Ficam com esse vídeo aí do nosso querido João Pedro, lá de Fortaleza. Fiquem com Deus. Curtem o vídeo aí. Fui! Olá, galerinha. Seja muito bem-vindos ao canal do Ponto Carto. Nosso amigo Leandro aí. vai estar fazendo aí um novo vídeozinho aí eu aqui falando aqui de Fortaleza estou trazendo aqui uma miniatura da Pajero, o 18, da Sunstar, certo? essa Pajero é do ano de 1998, tem a minha idade esse carro, ainda mais a versão V6 então vamos começar aqui fazendo aqui no geral aqui a lateral do carro ela é aquela versão long version, né, uma versão mais comprida com oito lugares a cor azul dela é muito bonita mesmo, a parte de trás também tem todos os detalhes, inclusive até o símbolo da Mitsubishi aqui é a parte da frente e aqui ela abre o motor aqui está o motor tela, o V6, um 4x4, eu não sei exatamente o 4x4 que tem o carro ainda, né é um carro muito bom, muitos dizem que é um carro muito bom ela abre só as portas dianteiras aí tem o freio de mão o câmbio e a alavanca da tração 4x4, né o volante dela gira de acordo com o movimento da roda aqui é a parte de trás, ela abre aqui, ó e tem dois bancos atrás para os oito lugares, né são três, são dois ali, dois aqui, quatro, seis lugares, pronto corrigindo aqui, são seis lugares o teto solar, que é praticamente para o lado dos passageiros traseiros como podem ver ali no console central aqui é o outro lado do carro, o lado do passageiro, né como podem ver ali no console central aqui é o outro lado do carro, o lado do passageiro o rádio, controle de ar condicionado e os marcadores, né velocidade, RPM principalmente até temperatura de ódio o relógio e até da turbina também porque esse carro é turbo, né e é isso aí se vocês curtiram aí o vídeo aí deixa bastante like aí vamos lá muito obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí